E hoje no nosso giro pelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, você vai conferir o que está sendo feito em Salvador. A capital baiana foi confirmada como anfitriã de três partidas da Copa das Confederações de 2013. Um verdadeiro pré-aquecimento para os seis jogos da Copa do Mundo de 2014 previstos para a cidade. Em 2014, o coração da Copa na Bahia vai bater mais forte aqui, na Arena Fonte Nova. Novinha mesmo, já que o estádio anterior precisou ser implodido em 2010, por ter a estrutura comprometida. Lembranças daquele espaço apenas em fotos históricas, nos painéis do Centro de Visitação da Futura Arena. Com a maquete e vídeos, o público começa a entender como será este lugar, que preserva o formato original de ferradura, com abertura para o dique do Tororó. Outros cenários simulam a visão que o torcedor vai ter do campo. Tudo guiado pelas instrutoras, que sabem, na ponta da língua, falar de futuro e do passado dessa área. Então, galerinha, Arena Fonte Nova. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a Fonte Nova tinha um anel de arquibancada, depois construiu o outro 20 anos depois? Então, a Arena vai ter três anéis de arquibancada. Muitos desses alunos do Ensino Público de Salvador, que visitam o espaço interativo, nunca estiveram no antigo estádio. Em grupo, ouvem atentos às explicações, que sonham com as glórias na nova Arena da Bahia, principalmente na Copa do Mundo de 2014. Nos campos, a habitual rivalidade do Bavi, como é conhecido o clássico disputado entre os times Bahia e Vitória, vai ser pequena para este projeto, que vai custar cerca de 591 milhões de reais. Do total, mais de 320 milhões de reais serão investidos pelo governo federal. O que há meses eram vigas, lajes e pilares, tem se transformado no estádio com capacidade para 50 mil torcedores. Temos áreas de quiosques, alimentação, restaurantes. Temos áreas que podem ser exploradas como salões de convenção ou até para eventos de toda a natureza. Mas este não é apenas um projeto bonito e moderno. O novo estádio vai ser também sustentável. O telhado, por exemplo, tem estrutura para captar a água da chuva, que vai ser armazenada neste grande reservatório de concreto, com capacidade de 698 mil litros. A estimativa é que, por ano, sejam captados 37 mil metros cúbicos de água pluvial com este sistema, o que vai representar uma economia de 72% em períodos de chuva e 24% na seca. Reutilização é mesmo a palavra de ordem na Arena Fonte Nova. Tudo se transforma. No canteiro de obras, nem sinal das 77 mil toneladas de concreto, resultado da demolição do antigo estádio. O material foi 100% reaproveitado na própria obra e em outras de infraestrutura de Salvador e região metropolitana. Uniformes desgastados e o óleo de cozinha que prepara a comida dos empregados estão também na política de sustentabilidade. Todo uniforme em desuso, os uniformes que os colaboradores trocam, eles também servem de matéria-prima, de insumo, para a gente fazer eco-bags, sacolas ecológicas e até vestuário. Hoje também a gente está fazendo com esse uniforme em desuso do colaborador da Arena Fonte Nova. A Arena Fonte Nova, que hoje está tomada por essas máquinas, logo em 2013 vai receber os jogos de futebol da primeira e também da segunda fase da Copa das Confederações. Justamente um ano antes da realização da Copa do Mundo de 2014. Mas todo esse espaço tem a função multiuso. Aqui vão ocorrer shows, atividades culturais e também reuniões. O projeto da Arena já contempla um espaço para montagem de palcos. Cerca de 3 mil funcionários trabalham nesta obra, que vai ser entregue à população no primeiro semestre de 2013. Entre eles, Lucimar, conhecida como Flor, ajuda a erguer a Arena Fonte Nova. Esta baiana de 42 anos foi a primeira mulher operária a ser contratada aqui, desde o trabalho de demolição. Na construção civil desde 1999, Flor quer crescer ainda mais. Para mim é uma história muito linda. De todas as obras que eu trabalhei, essa aqui está na história, está dentro do meu coração. Quando eu passar lá fora ou quando eu estiver aqui assistindo o jogo, eu vou estar sempre com a emoção de estar trabalhando aqui. A emoção que eu tenho hoje vai ser a minha vida toda. E saber que eu ajudei a construir a nova Arena Fonte Nova.